A campanha do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem se mobilizado nos bastidores para tentar reagir ao crescimento de Pablo Marçal nas pesquisas. Até mesmo um coach foi acionado. A apuração é da Jussara Soares, nossa analista de política em Brasília, que participa dessa edição do CNN Prime Time. Claro que o coach não é Pablo Marçal, né, Jussara? Não, não é o Pablo Marçal. Chama Paulo Vieira. Boa noite, Márcio. Boa noite para você e para todos. Olha, Márcio, de fato, nos últimos dias, o prefeito Ricardo Nunes consultou um especialista ali em inteligência emocional para tentar ter respostas rápidas aos ataques de Pablo Marçal nessa campanha aí que foi bastante dura, com embates muito duros para o prefeito e visto ontem a participação dele no debate da TV Globo. Muita gente viu ali a participação do prefeito Ricardo Nunes como uma participação mais tímida, né, em relação aos outros candidatos. O que dizem alguns aliados, tem gente que não gostou muito não, achou que ele precisava ser mais enérgico, mas acharam que tem uma estratégia de que Ricardo Nunes tinha que insistir na proposta de ser um candidato mais equilibrado no meio de tudo isso que está se apresentando, fazer justamente um contraponto a Pablo Marçal. Bem, fato que as pesquisas estão aí mostrando os três primeiros colocados embolados, inclusive com variação de uma pesquisa para outra de quem está na frente, né. Isso depende ali da pesquisa, mas fato é, empate técnico com muita surpresa a vir pela frente no domingo. Bem, aí a campanha do atual prefeito Ricardo Nunes tratou ali de buscar uma estratégia. Além do coach, agora o coach, né, ele era para os debates, agora é preciso ir para a rua, segundo me disseram, é preciso que essa energia dele se mostre nas ruas e que coloque ali os cerca de 500 candidatos a vereador que estão ali apoiando a sua chapa nas ruas para pedir votos para ele. Lembrando que o Ricardo Nunes tem candidato numa aliança de 12 partidos. E aí, ao longo do dia de hoje, Marcio, vou trazer essa informação para você. O governador Tarcísio de Freitas e outros aliados insistiram muito para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fizesse um gesto mais enfático em relação a Ricardo Nunes e deixasse ele, deixando claro a diferença dele, com o apoio dele a Ricardo Nunes e não a Pablo Marçal. A gente contou aqui ao longo dessa semana que a direita está bem dividida, né, pelo menos os eleitores bolsonaristas, inclusive isso é mostrado nas pesquisas. Bem, finalmente o tal pedido foi atendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Há pouco eu estava acompanhando aqui, ele fez uma live em que ele faz um gesto mais claro a Ricardo Nunes. Ele fez uma live, uma transmissão ao vivo nas redes sociais e, nesse caso, ele estava junto com o Melo Araújo, que foi o vice indicado por ele mesmo, né, e aí ele faz um gesto e fala, pede em nome de Ricardo Nunes. E, mais importante, ele também fala ali dos oportunistas do momento. Então, para quem acompanhou a live, para Bom Entendedor, ficou muito claro ali, sem citar diretamente Pablo Marçal, mas ficou claro para quem ele estava pedindo voto e para quem ele, neste momento, não está se posicionando a favor. Então, vamos lá.